Música Estamos de volta aqui a Redidor Hospital Brasil, acabou nesse momento a coletiva de imprensa do Esporte Clube Santo André, ao meu lado o doutor Geraldo Chaves, que é o diretor médico aqui do Hospital Brasil da Redidor. Doutor Geraldo, novamente, um prazer tê-lo com a gente. Exatamente um ano estávamos aqui, também numa outra coletiva, falando um pouco do Santo André e dessa parceria importante que é a Redidor com o Esporte Clube Santo André. E, novamente, se efetivando essa parceria que existe há mais de uma década, né, doutor Geraldo? Mais de uma década, se não me falha a memória, acho que 12 anos. Eu estou aqui no Hospital há três e é a terceira vez que eu participo. É uma honra para o Hospital Brasil, que é uma referência na cidade de Santo André, na região do ABC e no país. Ele é hoje o maior hospital da Redidor em volume de atendimento do país. São 73 hospitais e esse hospital está aqui, na nossa querida Santo André. E é uma honra patrocinar o Esporte Clube Santo André. Eu não sou andrense, mas estou aqui desde 1970. Sou fã dessa equipe, desse time, sempre fui, vi grandes jogos aí no passado. E é uma honra. E eu volto a dizer que vimos a camisa nova do Santo André ontem, linda, linda, linda. Então, vocês estão de parabéns. E acho que foi tudo bem, os atletas estão muito bem. Nenhum problema, vão fazer um grande ano aí, não tenho dúvida nenhuma. Eu estou vendo o Dr. Rodrigo aqui. O Dr. Rodrigo vem fazer parte aqui da nossa entrevista. Fica lá do Dr. Geraldo. O Dr. Rodrigo, que é o coordenador de cardiologia aqui do Hospital Brasil. É importante termos aqui o Dr. Rodrigo com a gente também. Porque a gente gostaria de saber quais foram os exames que todos os atletas passaram, junto com a comissão técnica também, já porque as emoções serão imensas, que todos os atletas e também a comissão técnica passou hoje aqui na Reddora. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Inicialmente, a gente começou com os exames laboratoriais de todos os jogadores. Eles chegaram, foram acomodados aqui no auditório, realizaram a coleta dos exames laboratoriais. Todos os exames de rotina que nós fazemos, para ver a parte metabólica de todos os jogadores, bem como da comissão, como está. Depois disso, a gente direcionou os atletas lá à cardiologia. Fizemos eletrocardiograma, um teste ergométrico e um ecocardiograma. Com esses exames, a gente consegue avaliar a grande maioria das doenças, das patologias que, eventualmente, podem nos trazer algum problema, quer seja de doença coronária, quer seja alguma alteração estrutural do coração. E a gente consegue, baseado nesses exames, atestar e garantir, na grande maioria dos casos, que os atletas consigam se esforçar e jogar os próximos campeonatos com toda a segurança e a qualidade possível. Porque nós estamos falando de atletas e pessoas que trabalham com alta competitividade, né, doutor? Aqui o esforço, ele vai ao limite, né? Exatamente. Daí a importância, né? De todos esses exames. A gente consegue avaliar, de fato, e durante o esforço físico, e como são atletas, a gente utiliza alguns protocolos, realmente, que colocam o coração sob o estresse físico importante. E, no momento do esforço, a gente consegue avaliar exatamente o que está acontecendo com o coração e transportar isso para a realidade que eles vão viver dentro de campo. Resultado bom? Todo o plantel está bem? Todo mundo bem, tudo sob controle, aptos aí para encarar o Paulistão da melhor maneira. Bom, doutor Geraldo, na coletiva, fez logo de início uma citação que mexeu até com o presidente Salsu Luiz, que, se puder, essa parceria vai ser duradoura. É isso, doutor Geraldo? Sim, exatamente. Não tem por que acabar, né? Enquanto tiver o Hospital Brasil, enquanto tiver o Ramalhão, ela precisa continuar. Esse time de futebol é importantíssimo para a cidade, né? Faz parte de Santo André, né? E ele precisa permanecer assim como o Hospital Brasil. Então, a união dessas duas instituições é uma união, como já falei, que traz muito orgulho, é muito importante para a região. E ela, no que depender de nós, vai continuar. Não tem data para terminar e nem queremos que termine. E ao que a população, não só o torcedor, mas a população também de Santo André, já acostumou. Santo André e Redidor, né? Não tem mais como a gente observar, por exemplo, o uniforme que foi lançado ontem e não vê ali estampada a marca da Redidor. Sim, sim. A Redidor, que é a maior empresa da área de saúde do Brasil, né? Que está da América Latina. Então, é um orgulho para o hospital e para a Redidor. Tanto é que o presidente falou, quando tudo iniciou, hoje o senhor da empresa, Rodrigo Gavini, esteve aqui presente. Então, de fato, é muito importante para a gente essa parceria. Em Santo André, a Redidor apoia algum outro esporte? Ou pensa-se também em outros times de futebol da região? Já que hoje a Redidor está também nas outras cidades, né? Sim. Eu, de verdade, não tenho conhecimento se isso existe em outra cidade. Não posso dizer, porque posso falar bobagem. Aqui é o Esporte Clube Santo André, que nós patrocinamos. Deve haver. Pelo Brasil afora, deve haver. Mas eu não consigo te dizer. Mas por que, né? São 73. Então, tem hospital no Brasil todo, eu não consigo dizer. Mas aqui, o Brasil inteiro sabe que nós apoiamos esse time. Que bacana. E, claro, na torcida agora, para poder ter um resultado bom no Paulista, na Série D do Brasileiro, quem sabe alcançar a Série C também. Essa expectativa de todo mundo, todo ano, né? A gente sonha com isso, todo ano, né? A gente sonha com isso. Vai conseguir. Não tenho dúvida que isso vai acontecer um dia. E espero que seja muito em breve isso. Doutor Rodrigo, obrigado. Doutor Geraldo, obrigado. Agradeço. Parabéns pela parceria e pela ação com os atletas hoje. Obrigado a vocês. Um bom dia para todos. Doutor Rodrigo, agradeço. E por outro dia, saúde, saúde, a Bíblia é grande. Salve, salve, ó grande e honra, esporte, povo e Santo André.